Isso é impossível, Zazu. Sério, esquece. A gente é só amigo. E tem mais. Ela tem medo de rinoceronte. Ele nunca comeu em pala. Eu tentei aquela vez. Não vai ter casamento, Zazu. Um monarca que ignora tradições. Com uma atitude dessas, receio que acabe se tornando um rei deveras patético. Eu não vou deixar ninguém me dizer onde ir, o que fazer e com quem casar. Nunca vai existir um rei como eu. Simba, não pode fugir do seu destino. Então, olha. Quando eu for rei, ninguém vai me vencer em um duelo. Eu nunca vi um rei leão, sem juba e sem pê. A juba que eu vou ter vai ver, será de arrasar. E todo mundo vai tremer, quando me ouvir urrar. Mas por enquanto eu digo que não sei. E o que eu quero mais é ser rei. Ainda falta muito pra isso, ambos. Se pensa que... Ninguém dizendo. Ora, quando eu digo... Não basta isso. Quero dizer que... Ou não, pare com isso. Vou dar submissão. Ah, olha aqui. Livre pra poder viver. Isso não é bem assim. Pra fazer o que quiser. Acho que agora é a hora da gente conversar. Eles não têm que ter calão nenhum pra aconselhar. Eu vejo que a anarquia assim vai fracassar. Eu vou-me embora daqui da África. Eu vou me aposentar. Cuidar dessa criança eu não irei. Simba! E o que eu quero mais é ser rei. Simba! Simba! Não estou vendo você, Simba. Não deve sair do meu campo de visão. Eu perdi. Eu sei o que está fazendo. Aonde está indo, Simba? Que lhe vai? Não pode se esconder de mim, Simba. É meu dever mantê-lo em segurança. Escute o que eu digo agora. Desculpe como dá-los assim, mas vocês viram. Ele é um leãozinho. É pequeno, mas é uma gracinha. Olha para a esquerda, olha para a direita. Para que lado olhe? Eu estou em fogo. Ainda não. Amigos todos vão vibrar Quando a boa nova se espalhar Já te vi aí embaixo. Eu te vi aí embaixo. Simba vai reinar O que eu quero mais é ser rei. Simba! Ele me encanta ser rei. O que eu quero mais é ser rei. Eu perdi. Eu perdi. Algum vaso vai arrancar as minhas penas. Isso não é nada bom.